Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse é o canal do blog Na Veia da Negra e hoje a gente tem convidada de novo! A Ingrid tá aqui, ela veio me maquiar. Pra quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no bloco de informações o link do primeiro vídeo que eu postei com ela, que é dessa maquiagem belíssima. E ela vai mostrar como que ela faz pra corrigir as sobrancelhas, de maneira muito simples. Porque tem muitos vídeos, muitos tutoriais de correção de sobrancelhas, mas pra pessoas que tem duas mãos direitas, porque no caso eu sou canhota, é muito difícil. Então ela veio trazer o tutorial de uma forma mais simples, pra ficar mais fácil de vocês corrigirem. Oi gente, meu nome é Ingrid, eu sou maquiadora e sou do Fala aí Bonita. Como a Lívia já falou, eu vou explicar, eu tentei explicar de uma forma fácil como fazer correção de sobrancelha, que é uma coisa que as pessoas perguntam demais. E espero que vocês gostem. Vai seguir aí o tutorial pra vocês, assistam com carinho. Espero que vocês gostem e aprendam. Deem like no vídeo se você gostar, tá bom? Os produtos que eu uso pra corrigir a sobrancelha são essas duas sombras da Contém 1 Grama. A minha é perfeita e natural. Eu uso base. Aqui eu coloquei a base onde eu costumo colocar a base pra misturar. Eu uso esse pincelzinho aqui, que ele tem essa subidinha aqui, que eu acho ótimo pra sobrancelha. Uso dois pincéis. Esse daqui é uma gambiarra que eu fiz. Então, obrigada. Um eu uso pra sombra mais clara e outro pra sombra mais escura. E no final, pra tirar a marcação, eu uso essa escovinha. E para o dia a dia, eu não costumo fazer correção aqui na parte de cima da sobrancelha. Só quando mesmo eu faço atendimento em cliente, que é uma coisa mais elaborada. Eu vou pegar a sombra mais clara e vou passar bem assim, ó, nessa parte de baixo da sobrancelha, fazendo como se fosse um pisquinho. E subo. Costumo tirar o excesso na mão e vou subindo. Aqui tem que ficar bem natural mesmo, pra não ficar com a coisa marcadona do outro lado. Lembrando que as sobrancelhas, elas são primas, não irmãs. Então nunca vai ficar igual. Aqui dá pra fazer dois jeitos. Só usando sombra e usando a base pra fazer o contorno. Agora eu vou pegar a sombra mais escura, que é a perfeita, e vou passar no final da sobrancelha com outro pincel. Se você quiser usar o mesmo pincel, não tem problema. E sempre vocês vão, como se fosse dar um risquinho, e vai descendo. E sempre subindo com a sombra. A mesma coisa aqui. Vocês podem ver que uma sombra é diferente da outra. Aí o que eu faço pra ficar um pouco mais igual que essa? Eu passo fora da sobrancelha. Agora eu venho com a base e vou... Eu faço assim com... Não passo muita base pra não ficar muito carregado. Agora... E eu faço um risquinho mesmo. Eu gosto assim do efeito mais natural. Então eu não uso muito produto. E outra coisa, a gente tem que tomar cuidado. Porque se passar muito produto, vai acumular produto assim, abaixo da sobrancelha. Não fica legal. Tá lembrando que eu começo um pouco Nessa parte. Antes do meio. E vou até o final. Agora que eu vou pro início. Porque o início eu não gosto que fica muito marcado. Agora eu vou pro outro. Que é o mais complicado. Que eu vou ter que deixar um pouco parecido com... Esse lado. Mesma coisa. Venho do... Um pouco antes do meio. Uma coisa que eu gosto de fazer. Por exemplo, se você não tiver muito pelo, você começa um pouco assim, abaixo mesmo. Onde que você quer que faça a marcação que fica certinho. Porque se você começar de cima, depois vai ser difícil pra você ir consertando. Deixar do jeito que você quer. Então, dá pra ver o que tem sombra aqui, que não tem cabelo. Aí eu vou arrumando. Sempre pegue pouco produto. Você pode fazer com corretivo também, no lugar de base. Mas eu aconselho fazer com corretivo quando você for passar alguma sombra. Porque vai ficar um pouco mais claro. Aí eu vou de novo no início. Eu vou sempre olhando. Você tem que ir olhando as duas. Eu gosto de fazer isso daqui. Marcar pra ver se tá certinho. pra não ficar uma de frente da outra. Aqui é bom tomar cuidado pra não ficar um risco. Porque dá pra gente ver nitidamente um risco do pincel. E se você quiser fazer o contorno acima da sobrancelha, é a mesma coisa. Eu inicio daqui. E com um pouco de produto. E faço um risco reto. E eu gosto muito de deixar essa subidinha. Aí eu pego daqui. E vou fazer um contorno. Pra finalizar, eu vou passar de novo o que eu usei. Primeiro você vai usar duas sombras. Uma mais clara. Você vai passar no início da sobrancelha. Vai fazer um risquinho bem de leve. E vai subindo. Como se fosse sumando. Depois você pega a sombra mais escura. Passa do meio até o final. Um risquinho e vai subindo. Eu não tenho o costume de fazer marcação aqui. Com a sombra. Eu prefiro ir subindo. Porque fica uma coisa mais natural. Essa daqui, ela tem um leve... Não é defeito. É porque ela é diferente da outra. Então, ela não tem muito pelo. Então, eu passo sombra na pele mesmo. E vou fazer o risco abaixo do... Onde que eu fiz a marcação com a sombra. E vou consertando. Até eu tentar igualar. Pra ficar igual a outra sobrancelha. E a mesma coisa. Eu começo aqui do meio. E vou fazendo o risco. E sempre vou descendo assim, olha. E aqui... Eu pego o restinho do produto. E vou descendo. E... Pra finalizar, eu pego... Esse pentinho. Acho que é pentinho. Não são nomes. Enfim. E vou... Só dando uma... Como se fosse meio esfumado. Pra tirar a marcação. Eu não gosto que fique marcado. Mesma coisa. E pronto. E se você quiser... É... Deixar essa parte... Mais iluminada. Você pode pegar um corretivo. Tem que ser... Dá quase do tom da sua pele. E vai só descendo. Pra ficar um pouco mais iluminado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Vou deixar aqui no bafo de informação. O contato da Ingrid. Se você precisar de maquiagem. Pra pele negra. E de outras peles também, né? Porque a menina... A bicha arrasa. E vou deixar o link do canal dela. Pra você se inscrever. Porque breve, breve vai ter vídeo lá de novo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.